No episódio do Edu Responde desta semana, iremos falar a respeito da glicemia em jejum elevada. Como reduzir os valores? Falaremos também a respeito de um paciente que, mesmo utilizando insulina, não está conseguindo reduzir a glicose. Quais são os passos para poder melhorar os valores? Falaremos também a respeito da hemoglobina glicada. Como fazer para reduzir os valores da glicada e ganhar mais qualidade de vida? Três super conteúdos, então aproveita e assista até o final, pois eu tenho certeza que vocês saíram daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número um, ela é a seguinte. Edu, como reduzir a glicose em jejum? E essa é uma resposta que tem vários pontos atrás dela. Primeiramente, vamos enumerar alguns. O que você está comendo no dia anterior? Você janta? Você lancha? Você janta e lancha? Quais são os alimentos que você escolhe? Você come carboidratos? Você foca em comer mais proteínas, mais legumes, mais verduras? Como que está a sua alimentação na noite anterior? Esse é um ponto muito importante. Outro ponto super importante. O seu médico prescreveu algum medicamento na parte da noite? Você utiliza esse medicamento de forma correta? Isso também vale muito em consideração para poder ter uma noção maior e melhor a respeito de como a glicemia acorda no dia seguinte. Outro ponto importante. Como que está a qualidade do seu sono? Tem conseguido descansar? Você tem conseguido ter noites mais tranquilas? Por quê? Porque pode ocorrer a produção de cortisol na madrugada que faz acontecer o aumento da glicemia. Então, às vezes a sua glicose está em 100 durante a madrugada, mas devido à produção de cortisol, a glicose sobe para 150, para 160, 170. Isso a gente correlaciona muito com o fenômeno do alvorecer, que é quando a glicose sobe durante a madrugada sem o motivo aparente. Então, é muito importante observar esses pontos para poder verificar quais são os motivos que estão causando o aumento da sua glicose em jejum. Outro ponto importante é estar fazendo a sua alimentação adequada durante todo o dia? A sua glicemia pós-prandial tem ficado boa? Se você faz um café da manhã errado, almoça errado, lancha na parte da tarde de forma errada e na hora do jantar também acaba comendo carboidrato, aí a sua glicose está ficando alta todos os dias. Qual que foi o valor da sua última hemoglobina glicada? Está mais perto de 6 ou está mais perto de 10? Se estiver mais perto de 10, é sinal que ela tem ficado acima de 200 o tempo todo. Então, esses são pontos que a gente tem que observar para poder identificar o que está causando o valor da sua glicose em jejum alta. Principalmente em relação à alimentação. Outro ponto importante, tem conseguido praticar alguma atividade física? Nem que seja uma caminhada na parte da noite, pode ajudar a manter a sua glicemia mais estável durante a madrugada. E manter uma glicemia estável durante a madrugada vai facilitar com que você tenha uma hemoglobina glicada mais controlada durante o seu tratamento. Por quê? Porque nós estamos falando aí de 8 horas de sono, que é um terço do nosso dia. Então, se a gente passa a madrugada toda com a glicose boa, um terço desse valor da hemoglobina glicada já está em bons pontos. Por quê? Porque a glicose tem ficado controlada durante a madrugada. Mas, se quando você vai dormir ela já está em 200 e quando acorda está em 300, aí você já vai contribuir para deixar a hemoglobina glicada mais elevada. Então, pegue todos esses pontos que eu te mostrei aqui e anote. Estou me alimentando bem? Estou praticando atividade física? Estou tomando os medicamentos nos horários corretos? Estou dormindo bem? Estou facilitando o meu tratamento? Ou preciso melhorar esses pontos? A partir dessas respostas, você vai ter um direcionamento melhor no seu tratamento e com certeza vai baixar a sua glicose em jejum, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte. Edu, mesmo tomando insulina, minha glicemia está sempre alta. Provavelmente você é paciente diabética tipo 2 e sinal de tomar, aplicar insulina não é sinal de que a sua glicose vai ficar a mil maravilhas. Por quê? Porque é um conjunto. Você utiliza a insulina para poder facilitar com que a glicose que está na sua corrente sanguínea entre para dentro da célula, mas se tiver excesso de glicose, como você mesmo mencionou na sua corrente sanguínea, a quantidade de insulina prescrita pelo seu médico não está sendo o suficiente para poder baixar a sua glicose. Então, muito provavelmente, o erro está na alimentação. Como é que está a quantidade de carboidratos que você come nas suas refeições? Café da manhã está reduzindo o consumo de carboidratos? Almoço está controlando o consumo de carboidratos ou está misturando arroz com batata, com farofa? Lanche da tarde está comendo um lanche da tarde mais inteligente ou está comendo um pão de sal com achocolatado, por exemplo? Jantar está comendo um jantar mais leve, com mais legumes, mais verduras, mais boas fontes de gordura, proteínas, ou está pedindo lanche diariamente? Está comendo um pedaço de pizza, comendo uma macarronada que é mais prático para se fazer? Pois a resposta está aí. Muito provavelmente, a sua alimentação não está sendo adequada para a quantidade de insulina que você está aplicando, que foi prescrita pelo seu médico. Então, sente com ele, converse com ele a respeito da utilização da insulina e das dosagens e melhore os seus hábitos aí dentro da sua casa. Alimentação equilibrada, alimentação inteligente, comece a praticar alguma atividade física regularmente, nem que seja uma caminhada pelo seu bairro, e a partir daí você vai encontrando valores de glicemias mais bem equilibradas. Geralmente, a resposta para reduzir uma glicemia para diabéticos tipo 2 que fazem a utilização de insulina está aí. A alimentação, prática de atividade física e utilizar a insulina corretamente, tem que observar se está aspirando o ar ao invés do líquido ou se está aplicando de uma forma onde está ficando gotinhas para fora. Então, a partir de toda essa observação, você vai conseguir controlar a sua glicose mais facilmente, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte. Edu, como faço para abaixar a minha glicada? E a resposta está em tudo que eu disse até agora. Boa alimentação, evitar o consumo excessivo de carboidratos. Não é que você precisa abandonar, mas você não precisa no almoço comer arroz, feijão, batata, farofa, macarrão. Você não precisa fazer essa combinação. Você pode comer o seu arroz um pouquinho controlado, de forma controlada. Comer o seu feijão de forma controlada, mas deixe de lado a batata frita, a mandioca frita, a farofa. Coma proteínas, coma legumes, coma verduras, coma folhas verdes. Pratique alguma atividade física, uma caminhada pelo seu bairro todo dia, depois das 19 horas, das 20 horas. Coisa de meia hora, 45 minutos. Durma bem. Procure diminuir o estresse do seu dia a dia. Faça pequenos ajustes que vão, ao final do tempo, melhorar a sua qualidade de vida, reduzir a sua glicose, reduzir a sua hemoglobina glicada e, consequentemente, você vive com mais saúde. Não tem milagre. Utilize os medicamentos conforme o seu médico prescreveu. Se ele prescreveu o glifagem para ser utilizado, utilize conforme ele prescreveu, nas dosagens corretas, nas quantidades corretas, e aí você vai melhorando o seu ambiente. Porque, uma frase que eu gosto muito, o tratamento do diagnóstico de diabetes, principalmente tipo 2, é realizado dentro de casa, através das mudanças que eles fazem diariamente. Boa alimentação, prática de atividade física, boa utilização dos medicamentos prescritos. Às vezes, um chá para poder ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina. Inclusive, a gente tem vídeo falando a respeito de chás que ajudam a baixar a glicose e a glicada. Então, corra atrás de conhecimento e aplique todo o conhecimento que você adquire. Muita gente adora reclamar que eu falo muito, mas é através da repetição do conhecimento e da aplicação desse conhecimento que vocês melhoram a qualidade de vida. Não adianta nada assistir um vídeo de 30 segundos falando que um chá de canela vai baixar a glicada e vai resolver todos os problemas e, infelizmente, isso não vai acontecer. É através de conhecimento e de prática do conhecimento que vocês vão melhorar o seu tratamento. Tá ok? E essas foram as três perguntas que eu escolhi essa semana para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram. O arroba está aqui embaixo, pois lá você vai aprender mais a respeito de diabetes e, assim, a gente vai melhorando, aumentando a qualidade do seu conhecimento sobre essa doença e utilizar a educação em diabetes de forma correta para facilitar o seu tratamento. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e, o principal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação a como reduzir a glicada, reduzir a glicose em jejum, reduzir a necessidade em ter que utilizar a insulina para controlar o diagnóstico de diabetes, pois, afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois, assim, o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, um conteúdo de valor e espalha para cada vez mais pessoas, tá ok? Agora, eu quero que você pare tudo o que está fazendo aí e deixe a sua nota de 0 a 10. qual o valor dessa nota, qual o valor da nota desse vídeo, para que, dessa forma, eu possa produzir cada vez mais conteúdos, já que vocês possam estar gostando desses vídeos, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então, continue maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais a evoluir o seu tratamento, o seu conhecimento, a dominar o seu diagnóstico de diabetes e, assim, ganhar cada vez mais qualidade, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!